Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou narrar pra vocês mais um tutorial de maquiagem Primeiro eu vou usar essa base da Avon Que é pra poder preparar a pele, limpar a pele Deixar ela preparada pra poder depois virar a base Depois como você já conhece, vou usar essa base da Baby Cream Pra poder preparar a pele pra maquiagem Vou colocar a maquiagem no rosto, dos dois lados Como você já conhece, gosto de pôr bastante Eu vou misturar as duas bases, que é uma mais clara que a outra Pra dar o tom que eu quero pra minha pele Agora eu vou espalhando ela com o pincel Primeiro eu faço do lado direito Espalho bem, faço no nariz, nos olhos Desço até o pescoço Depois eu vou do lado esquerdo, faço a mesma coisa Passo nos olhos Desço, passo na boca também Que é pra poder pegar bem a maquiagem Sobro pra testa e pronto Finalizou todo o meu rosto Então fica tudo preparado aí já Pra eu poder vir com a maquiagem Com a make Agora eu vou usar um lápis pra sobrancelha Esse lápis eu vou aí dar uma Tonificada na sobrancelha aí ó Você viu que eu vou deixando ela com o desenho do jeito que eu quero Primeiro eu passo a ponta do lápis Pra desenhar E depois eu venho com o pentezinho do lápis do outro lado Pra poder deixar penteado Mas fica bem bonito É isso aí Aí eu vou sempre retocando Vou retocando Até chegar onde eu quero Se errar Começa de novo Depois eu vou entrar com essa base líquida Da mate Que fica mais próximo dos olhos Que é pra tirar as olheiras Aí eu espalho com o dedo mesmo Que é mais fácil que com o pincel Você vê que já deu um tom melhor Tá vendo? Aí já vem agora No outro olho Faço a mesma coisa Aí uso uma esponjazinha Pra ajudar Se o dedo estiver muito Cheio Aí eu vou passando aqui embaixo Vou passando Aí depois eu vou pra essa Que eu não sei o que é Que eu vou passar também É outra base Mas vocês já sabem o que é, né? Eu não preciso saber Então vamos lá O importante é vocês saberem Espalho tudo Espalho bem E agora eu vou entrar Com o blush Esse é blush Certo? Kit de sombras Perdão, é sombras Agora vamos lá Vou passar do lado direito Vou passando 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 do lado esquerdo Aí eu venho Na testa também Olha que tom legal Tá vendo aí, gente? Parece que fez Bichectomia Olha que legal Aí eu passo um pouco Do nariz aqui Pra desenhar também Como muda, né? Olha que legal Vou espalhando Espalho bem E agora pra dar uma clareada Eu vou usar esse iluminador Iluminador Vou passando no rosto Do lado Do outro também Depois eu venho espalhando Como vocês já sabem Espalho bem Espalho bem Olha, gente Que tom que tá Ficando legal já, né? Agora eu vou usar Essa cor aqui Que eu acho Que eu mais uso, né? Esse tom de roxo Nos olhos Vocês veem Já tá até um furozinho No meio de tanto eu usar Vou espalhando com o pincel Bem em cima dos olhos Deixa o olho um pouco aberto Que é pra poder enxergar bem O que eu tô fazendo, né? Com o olho Só é ruim de enxergar Eu vou no olho esquerdo Como eu vejo melhor Com o olho direito Então o esquerdo Eu posso fechar Todo mundo tem um olho Que vê melhor, né, gente? Então vamos lá Vou espalhando Vou espalhando Agora eu vou usar Esse tom Esse outro tom Mais próximo dos olhos, né? Aqui embaixo Espalho Espalho Depois eu uso o pincel Vou espalhando Vou espalhando E aí eu venho retocando Com o pincel Olha que legal Que tá ficando Tá vendo? Passando Passando Tô tentando ser prática Aí agora eu vou desenhar Vou desenhar os olhos Essa parte tem que ter bastante cuidado, né? Vocês sabem Quem não tem tanta prática De fazer esse risco Pode usar aí Uma folha de papel Ou alguma coisa Que deixe o risco Bem correto, né? Não dá pra ver o nome, gente Mas depois eu deixo aí Na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou usar Agora eu vou usar Essa máscara de cílios Passando Vou passando Não pode faltar, né? Ficando legal Em cima e embaixo Eu uso Vou usar agora Esse Batom rosé Que é uma cor Que eu gosto muito, né? Combina com a minha pele E vai combinar Com a maquiagem Que eu fiz Com a sombra Dos olhos, né? Olha que linda, gente Vocês viram que legal? Ficou com carão, né? Gostei Você vê que Ficou bem sóbria Não ficou aquela coisa forte Cheguei E ficou muito linda Olha que legal E aí? Gostaram, meninas? Espero que sim E até a próxima Um beijo pra vocês